Então, fala aí galerinha, do Péfeguizale, mais um videozinho aí trazendo pra vocês, dessa vez trazendo uma buildzinha aí de ocultista, death aura, caustic aura pra matar boss, tá? Então assim, é uma build que eu não ia fazer, mas surgiram as oportunidades de eu fazer, consegui pegar o equipamento um pouco mais barato, e aí, né, acabei montando aqui pra vocês. Mas é uma build, gente, que vai fechar em torno de 30, 40 exaltas, tá? Querendo ou não, ela é um pouquinho cara, tá? Por exemplo, o que ela faz? Mas é uma build de DG, e ela sim, gostosinha de jogar. O único problema dela é que ela só vai ficar boa quando você conseguir colocar todos os equipamentos nela, tá? A death aura, ela vai ter uma clear boa, mas ela vai pecar na hora do boss, pra isso que a gente vai precisar da caustic arrow, tá? E aí é uma caustic arrow, se ela não tiver no arco bom, com os rolls corretos, ela vai dar muito pouco dano, e aí você vai sofrer um pouquinho, tá? Porque, querendo ou não, é uma build de DG. Depois que ela fica redondinha, gente, o DPS dela tá até bem aceitável. Apesar de eu ter morrido uma vez no Ciro de Besteira, eu acredito que, né, dá pra brincar, dá pra jogar, caso você queira, então. Tá? Então, eu vou fazer aquele mesmo setup de sempre, vou fazer as explicações da build, vou mostrar o mapa, falar do equipamento, mostrar as gemas, fazer a batalha do Ciros, e aí eu faço pra esse check aí pra vocês, tá bom? Então, assim, tá, gente? Pra quem não sabe o que é a Death Aura, tá? A Death Aura vem desse item que é chamado Death Oats, tá? Ele tem ali Grunt Level 20 Death Aura, que ela é ativada automaticamente quando você tá, coloca esse item aqui, tá bom? Mas esse item, ele te dá 450 de Caus Damage por segundo quando você matar um bicho, tá? Pra counterar esse 450 de dano que a gente recebe da armadura, a gente precisa aumentar a nossa Caus Resistance bastante. Aí a gente vai mitigar esse dano, e isso daqui não vai dar dano na gente, tá? É mitigado em 80% desse valor, a nossa regen consegue ficar segurando todo esse DPS que a gente vai receber aí. Então, todas as gemas que você colocar nesse item, tá, vão suportar a Death Aura, tá? Então, o que que acontece, né, gente? A gente coloca... Ué, cadê? Aqui, ó. Tá? A gente coloca a Death Aura aqui, tá? E ele vai mostrar, tá, todas as gemas de suporte que a gente colocou nela, tá? Então, é só colocar a gema de suporte e ela não precisa estar linkada, tá? Então, é só colocar nela e acabou. E aí você já pode usar ela desse jeito aí mesmo. Então, a gente vai andando e a Death Aura, ela cria uma aura que vai dando DG nos inimigos e vai matando os inimigos pra gente, tá? E aí ela explode, os inimigos explodem por causa da nossa ascensão, que é chamada de Profane Bloom, tá bom? Inimigos que são mortos por efeito de Curse tem chance de explodir, né, batendo dano de Caused Damage, tá? Mas aí na hora que você chega no boss, você vai precisar ter um arco bom, tá? Mais um Socket, Damage Overtime, Damage Overtime, mais dois e Caused Damage Overtime Multiplier, tá? Eu paguei 10 Exalted nesse Bowl, tá? Já na versão final dele, é o mesmo Bowl de Toxic Rain, tá? Pra quem tá com dúvida, mas dá pra brincar com ele tranquilo. Se você não tiver esse Bowl, gente, você vai ter que usar um Bowl mais dois com Damage Overtime. Seu DPS pra Single Target vai cair significamente, mas vai dar pra você farmar de mapa Tier 1 a Tier 10 tranquilamente, beleza? Tá? Aí depois eu mostro essas diferenças aqui pra vocês. Eu vou correr um mapinha aqui só mesmo pra mostrar aqui pra vocês se tá acabando o meu cemitério, né, gente? Acho que eu tenho que pegar um pouquinho mais de cemitério. Mas tá vendo, ó, Dessecreted Ground, Boss Life, tá? Nada de mods, muito cadáveres aí não, tá? Então, assim, a gente vai andando, tá? Aqui você pode ver que a gente tem a nossa Despair ligada a uma Blasphemy, tá? Que vai fazer com que a minha Despair vire uma Aura, né? Que dá um debuff nos bichos. E aí é o seguinte, a gente vai chegando perto dos bichos e os bichos vão, né, explodindo. Tá? Porque é a reação em cadeia que acontece do Degenda Death Oats junto com a Profane Bloom da Ocultista, tá? Ela é meio papelzinha, tá? Então você tem que tomar um pouquinho de cuidado às vezes, tá? E aí, assim, é isso daí, tá, gente? O Death Oats é o que vocês estão vendo agora, nesse exato momento aí. Só que na hora que você chega num boss, gente, é o seguinte, tá? Se você não tiver uma arma boa, o que vai acontecer? Você vai chegar perto do boss e a Death Aura não dá dano, tá? Pode ver que a vida dele não cai, ó, tá? E aí você vai precisar soltar a Kaushiki Arrow, tá? Pra aí sim a vida dele cair, tá? E aí a Kaushiki Arrow tem que tá num arco bom, porque senão você não vai ter DPS pra matar os bosses, beleza? Então bem tranquilinho, você viu que eu tomei duas porradas ali, eu tenho que desviar rapidinho, tá? Então esse daí seria o grande problema da Death Oats, tá? Você precisa ter um arco bom com o Kaushiki Arrow pra poder matar os bosses, senão você vai ter muito problema, beleza? Tá? Então vamos falar aqui um pouquinho sobre a build aqui, né? Panteão eu tô usando o Brine King, tá? Tô usando o Hilashita, meu Shard tá level 94, minhas defesas estão todos no cap, lembrando que o Caos e a resistência agora é muito importante, tá? E eu vou falar aqui pra vocês os itens, depois eu vou falar das gemas pra vocês, tá bom? Então, essa luvinha aqui, tá bom? Ela tem o aspecto da aranha, Caos Damage Overtime Multiplier e Caos Resistência, o Impelho e o resto não estão fazendo nada, né? Só os atributos principais, tá? Pra você craftar o aspecto da aranha, gente, você precisa ter um sufixo aberto na sua arma, tá? E você precisa matar a besta Fenomo Híbride Arachnid Quando você matar a Fenomo, você vai ganhar a Fenomo's First of the Night, que é o craft do aspecto da aranha E aí você pode craftar aspecto da aranha em qualquer item que tenha um sufixo aberto, tá? O que o aspecto da aranha faz? Ele aplica 3 debuffs no bicho, o que faz com que o bicho fique mais lento e tome mais dano, beleza? Bem tranquilo também essa parte, tá? Sinta aqui mesmo só um pouquinho de força, tá? Vida e resistência, nada de muito impressionante Botinha aqui, 10% de Shanty Gain e Elusive, Movimento Speed e Resistência O Elusive não precisa porque a gente tem uma chance crítica muito baixa Mas foi um reaproveitamento de item meu, tá? Mas não precisa, só Movimento Speed e Resistência já vai ser mais do que o suficiente, beleza? Nós estamos usando o Viridian Veil com a Encantamento de Despair Curse Effect O que vai fazer com que minha Despair, que é a Curse que tá ligada na minha Blasphemy Dê mais dano, tá? Tire mais resistência de caos do inimigo Só que como funciona o Viridian Veil? Quando o seu anel da direita for mágico, você fica imune a Curse Quando o seu anel da esquerda for mágico, tá? Os inimigos dão menos dano em você e você não pode receber Critical Strike, tá? O que é bem legal Então, tipo assim, mesmo que ele escritem em você, você não vai receber o multiplicador de crítico, tá? Isso daqui é bem legal Por isso que a gente usa dois anéis mágicos, tá? A armadura, como eu disse pra vocês, é a Death Yotes, tá? O colar é o Impresence de caos Porque aí a gente pode ligar a Blasphemy sem gastar mana Pode ver, né? Ele não gasta mana, tá? O que fica bem legal, tá bom? E eu coloquei o Acrimone de Anoint, tá? Que é esse nodo aqui que dá Damage Overtime Multiplier, beleza? É... Quiver, tá bom? Double Damage Overtime Multiplier, tá? Double Damage Overtime pra ataque e ataque Com o que faz com que nossa Kaushiki Arrow dê mais dano Não a Death Aura, tá bom? Mas é bem interessante E o Ball, né? É mais 1 to Socket Damage Overtime Multiplier Caos Damage Overtime Multiplier Multicraft mais 2 E 20 de Caos Damage Overtime Multiplier, tá? Gente, pra você fazer esse arco Se você acertar tudo, tá? Ele vai sair na faixa de 5, 6 exaltas pra você Eu paguei 10 exaltas Paguei 4 exaltas pelo esforço que o cara teve De linkar, fazer, criar e montar isso daqui pra mim, beleza? Então fica desse jeito Gemas que eu estou utilizando aqui, então Purit of Elements, tá? Resistência e imune a ailments Então eu não posso tomar Freezy, Burning Shock Tá? Ligada a My Lighter Level 3 É uma Defiance Banner que me dá armadura E uma Malevolence, né? Que é a minha aura de Curse, tá? Minha aura que me dá o DG, beleza? A Wakerid Blessing pode ser uma Blasphine normal Ele faz as auras virarem Curse, tá? Nesse caso eu tenho Despair e Enfible, tá? Mas eu não estou usando Enfible porque eu troquei o setup Mas caso você queira tentar ligar uma Enfible Dá pra você fazer algumas modificações, tá? E eu tenho um setup de Double Curse que eu acabei não usando, tá bom? Flame Dash pra movimentação, tá? Que fica bem legal Wittering Step, Enhance, Link Arrow e Life Tap A Wittering Step, gente, a gente deixa no nosso botão de andar Que ele vai criando um debuff de Witter que tira a resistência de caos no inimigo Que ajuda na hora da nossa Clear Só que só tem um problema Que eu acho que é a coisa mais chata dessa build Quando você ativa o Wittering Step Ele trava o Recovery do Flame Dash, tá? Então você fica sem Flame Dash O que eu acho uma tragédia, tá? Tanto é que na hora que eu estou mapeando normal Eu vou jogando de Blink Arrow mesmo Vou brincando, vou andando, vou brincando Só que na hora que eu cheguei no Cirrus Eu desativei ela aqui, tá? Pra eu ter o meu Flame Dash Porque senão na batalha do Cirrus acaba ficando bem chata Você perde 50% do seu dano se você não usar o Wittering, tá? Mas fica essa dica caso você for querer fazer o Cirrus Pra você não dividir o seu cooldown, beleza? Gemas que eu coloquei aqui então Kaushik Arrow Awakened Vicious Projectile Awakened Swift Affliction Que é bem legal Concentrer, mas se você não tiver Awakened Pode usar normal, tá gente? Agora, a Awakened Void Manipulation Essa gema é interessante E ela tem que ser level 5 Por quê? Ela no level 5 Ela dá mais um level To all Chaos Skills Gems Nesse item, tá? Então gemas colocadas nesse item Com essa gema ganham mais um level Então ele está levelando a minha Kaushik Arrow Então você pode ver que ela tem um Do item mais sete De todas as suportes que ela está recebendo E eu estou usando uma Empower level 4, tá? Pra vocês terem uma noção da Empower level 4 Pra Empower level 3, tá gente? Eu tenho agora ali 1.237.000, tá? Se eu tirar aqui Meu DPS cai pra 1.100.000, tá? Então eu perco cerca de 10% a 15% de DPS Na diferença entre uma Empower level 3 Pra uma Empower level 4 Se você não tiver uma Empower Você pode usar uma Lifetap provisoriamente, tá? Você pode usar uma Lifetap provisoriamente, tá? E aí você vai perder, né? Pra 600, mas na hora que você dá uns ataques aí Ele vai ativar o Lifetap e vai subir pra 737 É metade do DPS, tá gente? Então, beleza? Tá? Eu estou usando uma Empower level 4 nesse caso E essa que eu estou usando aqui na armadura É Swift Affliction Eficácia Less Duration Arrogancia Void Manipulation E Concentrated Defect, tá? Pra ativar todos os buffs da nossa aura Nós estamos usando uma Lifetap level 1, tá? Ligada a nossa Witten Step, tá? Pra ativar o nosso Lifetap da nossa armadura, tá? Esse é um combinho, tá? Você não pode esquecer pra você não se perder Quando ele estiver em Condal A gente solta umas Blink Arrow pra ir renovando também, tá? Pra deixar sempre o Lifetap Up, beleza? Bem tranquilinho desse jeito aqui então, tá? A árvore dela, tá gente? Uma árvore assim, bem estranha Mas é uma árvore de Degen, tá? Mas bora lá Nós estamos jogando de Ocultista, né? Witch com Ascensão de Ocultista Vemos até aqui embaixo pra pegar o Witten Impressions Pra gente ganhar Caos Existem inimigos próximos da gente receberem mais dano de Caos, tá? Profane Bloom Plof, 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 plof E eu tava usando Malediction, tá? Ele aumenta o efeito das nossas Curses E eu posso aplicar uma Curse Lembrando que eu desativei a minha Enfeeble, tá? Porque eu resolvi trazer... Eu resolvi trazer alguma coisa aqui que eu esqueci o que que era E eu tive que desativar a Enfeeble, tá bom? Então nós não estamos usando a Enfeeble novamente, tá bom? Os atributos dela, tá? Se eu fosse fazer essa árvore, gente O problema dela é que ela tem duas Clusters, tá? Então eu começaria pela direita e fecharia a esquerda depois, tá? Vim aqui pelo canto aqui, desci até aqui embaixo Coloquei uma Timeless Geo pela Glorious Vanity Pelo Shibakua Que transforma esse nodo aqui em Divine Flash, tá? A numeração, assim, gente, é o Areva Ela vai mudar os nodos pequenos Mas a gente não sabe o que que pode cair, tá? Então o mais importante é que tenha o Shibakua, tá? E o que você conseguir pegar aqui vai ser lucro pra você, tá? O Shibakua, todo DPS que você toma vai ser mandado, tá? Pra seu... ele passa o Energy Shield, tá? E 50% de todo o Elemental Damage é tomado como Chaos Damage E eu ganho mais 5 de Chaos Resistance O que isso quer dizer, tá, gente? Danos Elementais, Fire, Cold e Lightning Eles param no Energy Shield Só Chaos Damage passa o Energy Shield, tá? Quando eu tô com esse nodo ativado Todo DPS passa o Energy Shield De Chaos, Fire, Cold, Lightning, Poison, Chaos Chuva de não sei o que é lá Todo, tá? Passa Só que é o seguinte 50% de todo o nosso dano Elemental É mandado pra nossa Chaos Resistance, né? Então o que que acontece? Todo o dano que a gente receber 50% é mandado pra nossa Chaos Que é a maior resistência que a gente tem Isso daqui, gente, é uma mitigação de dano De mais ou menos uns 30%, tá? Se você for parar pra dar uma olhadinha Mais ou menos por aí, tá? Então todo o dano que a gente recebe É mandado pra nossa Chaos Como a gente tem uma Chaos Alta A gente mitiga boa parte do dano Que a gente recebe, beleza? Bem legal isso daí também, tá? Vim aqui por baixo aqui Peguei um pouquinho de vida Vim aqui, peguei Aura Peguei Chaos Master E com 17 de Chaos Existence Desci até aqui embaixo Coloquei uma Inertia, tá? Inertia, ela transforma Todos os nodos em volta de Destreza São transformados em nodos de Força O que ajuda bastante Eu comprei uma com Corrupted Blood Bem legal isso daqui pra gente não morrer muito rápido Aqui eu peguei Aura, tá? Peguei Aura as 15% de efeito no meu personagem Peguei aqui Damage Over Time Vim aqui por aqui Peguei um pouco de vida Coloquei 50 de vida flat Vim aqui por cima Peguei aqui o Grow and Decay Coloquei 10% de Damage Over Time Multiplier Se eu matei recentemente Vim aqui pelo canto aqui Pegando vida, tá? Vim aqui, peguei Chaos, tá? 1% de Chaos Damage Over Time Multiplier Por 4% de Chaos Existence Isso é muito legal, tá, gente? Então ele vai pegar todas as nossas Caus Existence E vai aumentar o nosso dano Quer ver, ó? Meu dano aqui tá em 1,23 Se eu tirar esse ponto daqui Ele cai e aí eu perco Eu perco mais ou menos 6, 7% Tá ligado? É legal A gente não tem o que colocar Coloca aí que é legal Tá bom? Eu achei que era mais Beleza? Vim aqui por baixo aqui Peguei Aura como Eficiência de Aura E coloquei aqui a Cluster Essa Cluster aqui Ela tem Unholy Grace A Neverland Evil E Wicked Spawn, tá? Nós compramos ela com 3 Pra fazer essa abertura E aí a gente não pega O Unholy Grace E a gente ganha 2 pontos aqui Tá? Aqui eu coloquei A Neverland Evil E Wicked Spawn E aqui eu coloquei Flow of Life Student of Decay Hiding Potential É uma joia única Que é bem legal Ele dá 25% de Increase e Damage Por item mágico Que a gente tem no nosso personagem E a gente tem 2 itens mágicos Então são 50% de Increase e Damage O Increase e Damage é muito interessante Porque ele pega tudo Tá gente? Ele vai pegar Damage Over Time Damage Flat É bem legal Nesse setup É legalzinha Uma joia assim Que tá ali de graça Beleza? E aqui no canto Damage Over Time E Damage Over Time Se você pegar com vida Fica mais caro ainda Obviamente Partindo pra parte da esquerda Aqui da árvore Heart of Soul Eye of Effect Vim aqui por cima Coloquei uma joia de Malevolence Só que não deu pra ligar a Vitality Mas eu coloquei uma joinha De Malevolence Ali pra gente Com a Damage Over Time Multiplier Vim aqui pelo canto Peguei 10% de Increase Life Vim aqui pela esquerda Peguei Caos, Caos, Caos E 20% do efeito do Eater Que é esse debuff Que a gente coloca no bicho Vim aqui pela esquerda Coloquei outra Unholy Grace Aniveling Wave Wicked Paul Só que dessa vez Eu acabei pegando os dois pontos Mas esses dois pontos Se eu batesse level 95, 96 Eu tiraria ele Pra abrir outra cluster aqui Só que como eu não vim Provisoriamente Eu deixei aqui mesmo Damage Over Time Damage Over Time Damage Over Time Damage Over Time Também Beleza Também tranquilinho Aí essa parte Tá gente Então basicamente A gameplay Tu anda Vai andando Vai potando Obviamente Se você precisar de poção Eu uso uma poção de mana Porque falta mana Chega no boss Solta Caucho e Arrow E fica andando perto dele Solta Caucho e Arrow Fica andando perto dele Solta Caucho e Arrow E fica andando perto dele Beleza Bem tranquilinho desse jeito Então Vou mostrar a batalha do Sirius Pra você aqui E depois a gente faz Um Price Check Lembrando que essa build Ficou nesse setup Entre 30 e 40 Altas Dependendo se você vai querer Empower ou não Beleza Já volta aí Fuck Fuck Morri Ah morri porque eu passei Em cima da trap Passei em cima Do debuff Ah build de dejin Sempre foi uma merda Eu achei que ele ia morrer Bem mais rápido Que isso daí Eu fiquei Ah que jeito Eu achei que Eu achei que ele ia Não ia dar pra dar o teleporte Ele ia dar Deve ter telado pra trás Ah essa é as coisas Né véi Ficou cagado né Esse portal Bost Ou die Ai Eu achei que ele ia Você nunca perdeu o tempo! Fique o sinal da morte! Morre! Por que ele tá telando desse jeito, velho? Ele tá dando dois Tele toda hora, né? É isso aí, tá? Viu que foi? Duas mortes ali. A primeira foi besteira porque eu passei dentro do carrossel, deveria ter telado, tá? E aí eu tomei um debuff, aquele debuff não tem como tirar e você fica mais lento e toma mais dano. E aí eu tomei uma porrada dele. E a segunda eu nem vou falar o que aconteceu, né? Apressar tem que ir pra vala mesmo. Tá aqui na site do Perfect Side, beleza? Vamos lá fazer um Price Check aqui pra vocês aqui então, beleza? Luvinhas então, tá gente? Tipo assim, eu tô usando na base de Apotecário, mas não precisa ser Apotecário, tá? Na base com Caos, Damage, Overtime, Multiplier. E se você quiser deixar um sufixo aberto aqui pra você poder craftar o aspecto da aranha, tá? Fica bem legal desse jeito, tá bom? E aí você pode craftar o aspecto da aranha caso você queira aqui. Se você colocar resistência, vida, vai ficando um pouco mais caro, tá bom? Então fica meio atento com isso daí, beleza? A Belt que eu tô usando, tá? Eu tô usando na base de Stygian, gente. Mas não é obrigado a ter na base de Stygian, contanto que ele tenha Life, tá? E as resistências que você precisa no seu personagem, obviamente, tá? Cold Fire e Lightning, né? Seria um Tri Resist aí, né? Se você pegar assim com 80 de vida, 30, 30, 30, ok, tá? Já fica legal, tá? Só reforçando a ideia, gente. O aspecto da aranha, você pode craftar em qualquer item raro que tenha um slot de sufixo aberto, tá? Eu craftei na luva como exemplo, tá, gente? Mas assim, você pode craftar em qualquer local que tenha um sufixo aberto, porque ele vai ocupar um sufixo pra você, tá bom? Aspecto da aranha, tá? Se eu falei errado, beleza? É bota, tá? Bota é a mesma coisa, tá, gente? Só que assim, você vai ter que ter movimento, tá? Você vai ter que ter movimento e speed, tá? Então, assim, boots, né, ó. Se você pegar desse jeito, já fica legal. Se você quiser colocar um pouquinho de força, também é bem legal, tá, gente? Fica bem legalzinho também, que você vai precisar de um pouquinho de força mesmo. Ele já vai ajudar nesse negócio na hora de você poder usar a Death Oats, tá? Anéis, tá, gente? Tipo assim, anéis é dois anéis mágicos, tá, gente? Então, assim, não tem muito o que eu comentar com vocês, porque anéis são anéis mágicos. Se você quiser pegar na base de Vermilion, pra você ter mais vida, tá? Já fica bem interessante desse jeito aí também, tá? E aí você pode procurar alguns atributos que você queira, beleza? A colar que eu tô usando é o InPresence. Aí você coloca Chaos Resistance, que aí você consegue filtrar por Chaos, tá? E aí você coloca o Anoimente de Acrimone com a Sister Cassia, mecânica da Blight com Olhos, tá? Pra quem não sabe, tá? É só você apertar Alt em cima dos nudos médios. E ele vai falar qual óleo que você precisa usar. Nesse caso aqui é um cinza, preto e preto, tá? Leva até a Sister Cassia, tá? Anoimente, coloca o seu colar, coloca os três olhos e ele vai aparecer aqui o nome, tá? Acrimone. Se não for Acrimone, você colocou os olhos errados, beleza? Bem tranquilinho, desse jeito aí também, tá? Capacete, tá? Que eu tô usando, gente, é o Viridians Veil, tá? É o Viridians Veil, tá? E eu coloquei Despair Curse Effect, tá? Que é o encantamento do labirinto, tá bom? Uma exalta, gente, tá bem baratinho, tá? Pode pegar aí qualquer um aí que já vai tá bem legal pra você, tá bom? Quiver, tá, gente? Quiver eu peguei. Damage Over Time e Caused Damage Over Time. Então vamos lá. Caused Damage Over Time, tá? Pra ataque. E Damage Over Time Multiplier pra ataque também. Damage Over Time com ataque, tá? Se você colocar aqui 19, 19, já vai ficar bem mais fácil pra você achar, tá? Mais ou menos sem calça. Aí o que que acontece, gente? Todo atributo que você precisar, você pode colocar aqui. Destreza, Fire. Se você quiser deixar o sufixo aberto pra tentar craftar o aspecto da aranha aqui, também dá, tá? E aí você monta ele conforme a sua necessidade, tá bom? E agora nós vamos falar do Bowl, tá, gente? Esse Bowl a gente faz assim, ó. Só que Ted Gems, tá? Se você colocar aqui, Caused Damage Over Time Multiplier, deixa eu ver aqui, Caused Damage Over Time Multiplier, tá? Com Caused Damage Over Time, tá? Com Caused Damage Over Time. Aqui é o Increase Caused Damage Over Time, tá? Se você montar desse jeito, provavelmente você vai chegar num Bowl desse igual o nosso, tá? Aqui, ó. 8 Exalted, tá vendo? Só que esse daqui não tem o Damage Over Time aqui no meio, tá? E aí você pode ir descendo até você achar um parecido com esse meu, tá vendo aqui, ó? Bem igualzinho o meu, na mesma base, 11 Exalted, tá bom? E aí você pode procurar. Esses mais dois, gente, são meio mé, tá? Pega esses Coincris e Caused Damage que já é bem mais legal porque ele também vai bufar algumas coisas aí, beleza? E a armadura que a gente tá usando é a Deaths Oats, tá? A Astral Plate, tá? Lembrando que ela não precisa estar no Sockets, é só você colocar as cores corretas nela e já tá pronta pra ir, beleza? Se você quiser já pegar nas cores, porque essas cores às vezes é meio chato de pegar no Craft, tá? Você pode colocar 2, 2, 2, tá? E aí ele já vai tá nas coresinhas pra você usar, tá? Se você quiser tirar essas Corrupção Merda, é só você vir aqui embaixo e colocar aqui Não Corrupto e aí ele já vai mostrar algumas pra você e aí você já pode estar começando a brincar. Se você quiser fazer um Upgrade, você pode pegar um com Increased Damage, tá? Na Corrupção, que é a Val. É a única coisa que presta aqui se não me falha a memória, tá? Por quê? Porque esse Increased Damage vai funcionar tanto pra sua Caused Arrow quanto pro seu Death Oats. Se você pegar aqueles Sockets Gemas, é só pra Gemas colocadas na Death Oats. Aí você só vai melhorar a Death Aura, tá? Que é uma coisa que a gente não precisa aqui agora, tá bom? Aí tá aí 2, 3 exaltos, caso você queira fazer um Upgradezinho já nas cores pra você poder tá brincando, beleza? Beleza? Joias ali então, tá? Eu tô usando um Shibakua, né? Que nem eu falei pra vocês, né? Uma Timeless Geo com Shibakua. Numeração é o que muda os nodes pequenos, então você vai ter que dar uma olhada. Se você ver que tem muito cara ali, gente, coloca aqui, causa equivalente 40, assim, cara. E aí ele sai, esses caras que ficam colocando um monte de preço e fica FK, tá bom? Eu tô usando uma Inertia, tá? Com Corrupted Blood, tá? Não é obrigatório ter Corrupted Blood, tá, gente? Mas, nossa, cara, é muito chato. Às vezes você vai entrar no meio de um pack, você vai explodir o pack de uma vez. E você vai pegar um Corrupted Blood e vai insta-morrer, tá? Então, Corrupted Blood fica legal, caso você queira pegar. Tenta pegar com o máximo de força possível, tá? Se a sua Bude a gente aguentar, beleza? O Watcher's Eye que eu tô usando é uma Malevolence, tá? Mas não é obrigatório usar uma Malevolence, tá, gente? Caso vocês queiram colocar uma joinha com Caused Damage e Damage Over Time Multiplier, já vai ser bem interessante pra você, tá bom? Damage Over Time Multiplier, tá? Tá mais ou menos aí, 9 Exalted, beleza? Develzinhas que eu tô usando, tá, gente? Caused Damage Over Time Multiplier e Damage Over Time Multiplier, tá? São as duas que você precisa. Opa, coloca aqui Devel, tá? Coloca aqui Devel. E aí tu vai podendo completar todos os buraquinhos. Inclusive, até você pegar o Watcher's Eye, caso você queira pegar o Watcher's Eye, você pode estar usando essa joinha aqui mesmo, tá? E isso daí já vai ficar bem interessante pra você, tá bom? Sobre as Clusters, tá? As Clusters que eu tô usando, então, é Unholy, Unnevering e Wicked, tá? Então, Unholy, Unnevering Evil, Unnevering Evil e Wicked Paul, tá? Wicked Paul, tá? Você coloca aqui Enchant, tá? ADD passivo no máximo de 8, ou no mínimo de 8, né? Mínimo de 8, máximo de 8, tá? Aí ele já vai, tá? Tá 80 causas, eu uso duas, tá? Uma na direita e uma na esquerda, tá bom? As... Médium que eu tô usando é Unnevering e Wicked, Evil, tá? E Paul, tá? Só que agora a gente vai comprar uma médium, tá? Então, uma médium no máximo de 5, tá? Aí pode ser 4 ou 5, não vai fazer diferença se você vai pegar os dois pontos, beleza? Bem interessante desse jeito. Do outro lado, Student of Decay e Flow of Life, tá? Flow of Life e Decay. Student of Decay, tá? Enchant no máximo de 5, tá? E aí você pode usar desse jeito. E essa daqui tá cara, eu não sabia que tava todo esse preço aqui não, tá? Tá caro. Ah, gente, se não for, gente, pega esse Student of Decay e Unnevering Evil, tá ótimo. Tá ótimo, tá? Só pra você usando até você comprar aquela ali, tá bom? E aí já ficaria legal desse jeito aí então, tá? Então assim, gente, essa build é aquilo que eu falei pra vocês. Fechou entre 20 a 40 exaltas. Por que 20 a 40 exaltas? Digamos que ela tenha fechado em 40 exaltas, tá? Se eu tirar a Watcher's Eye, são menos 10. Se eu tirar a Empower Level 4, são menos 10. E aí ela fica 23, 24 exaltas pra você poder brincar com ela tranquilamente. Tá, então, de 20 a 40 exaltas, dependendo do que você for pegando. Obviamente que se você for comprando as gemas Awakening, tudo levelada, tá? Aí ela vai ficar bem mais cara mesmo, tá, gente? Mas esse processo é processo de leveling, cada um levela as suas gemas, tá? Agora se você for apressado e for querer comprar tudo já levelado, aí você vai pagar o preço da sua pressa, tá bom? Então é isso aí então, galerinha do PFXL. Mais um videozinho aí, então, mais uma buildzinha fechada, tá? Em breve eu vou trazer algumas coisas comentando aí com vocês, então. Muito obrigado pelo presente de todo mundo aí e até a próxima, gente. Falou!